Música Atendendo a uma determinação judicial e se adequando ao Código de Defesa ao Consumidor, o SEMAI elimina a tarifa mínima vinculada a um consumo mínimo presumido e vai mudar o sistema de cobrança da água. A declaração do diretor do SEMAI, Márcio Hubert, foi dada durante a entrevista coletiva realizada na tarde da segunda-feira, dia 15, na sala de reuniões da autarquia. Além da equipe diretiva, estava presente o promotor Dr. Ricardo Rodrigues, primeiro promotor de justiça da Promotoria de Justiça Especializada de São Leopoldo. O diretor explicou que o novo sistema de cobrança será implantado nas contas de julho de 2015, com vencimento em agosto. A nova conta é calculada conforme o consumo de cada economia somada ao valor do serviço básico de disponibilidade de rede. Com isso, o consumidor, segundo Márcio, pode reduzir o valor da conta, fazendo uso da água responsável. Para o promotor de justiça, Dr. Ricardo Rodrigues, o novo sistema tarifário do SEMAI busca restabelecer uma justiça tarifária, objetivo de todas as instituições. A autarquia, implantando a nova conta, moderniza a cobrança da tarifa de água e do esgoto. A 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 Tchau.